Oi gente, aqui quem fala com vocês é a Luísa Tomé. As pessoas sempre me perguntam como é que eu faço para manter a forma ao longo desses anos. E eu confesso para vocês que não é nada fácil, eu tenho uma vida muito corrida. É gravação, ensaio da peça de teatro, é viajando, gravando, cuidando dos filhos, supermercado, enfim, todas essas coisas que as mulheres modernas hoje em dia têm que fazer. O fato é que eu engordei 4 quilos esses últimos tempos e estava um pouco desesperada. Mas aí eu descobri Naturi Caps, uma beleza, porque você consegue emagrecer sem sofrimento. Basta tomar duas cápsulas antes do almoço e duas antes do jantar, o que é muito importante, aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com o responsável da empresa, Naturi Caps, e consegui um desconto muito especial. Mas atenção, o desconto você só vai conseguir acessando esse link que aparece aqui no vídeo que você assistiu. Ok? Obrigada, beijo, bom emagrecimento!